E aí galera, beleza? Eu sou a Bajú Sanches E eu sou o Pedro Castro E estamos aqui pra um jogo meio desafio Pra quem curte cinema como a gente, o Cinepilos Então, bora lá! É assim, pra quem não conhece É o jogo das três pistas Só que eu quis fazer com filme porque Eu faço rádio e TV, enfim, toda vez E a gente ama cinema, então E a gente ama cinema, eu fiz o cinema e é por isso que eu fiz o cinema Bom, então vou começar o jogo Vamos escolher um aqui Querida, é o top 5 no caso Não, mas é que, não vou começar pelo que eu acho mais fácil Vamos dar aquela misturada Tá bom, vai Musical Moulin Rouge Não, morango Moulin Rouge? Eu tô brincando Morango? Aham Musical, morango A vontade de ir na fábrica de chocolate Estamos sentindo muito o seu do Santos pra treinar Jogo 2, 3, 5 Musical, morango e Lucy Calma Vem tipo 10 Nárnia? É que eu não lembro deles cantando em Nárnia Mas vai que, né? Não 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 Across the Universe Ah, eu não vi, gente Desculpa E é dos Beatles, não é? É, bom Spielberg Jurassic Park Peça inglesa famosa A noiva cantada Nem é dele Tudo bem Equino Tô te dando de bandeja Sei Não faço ideia War Horse Cavalo de Guerra Câmeras Rens Roteiro Rens Não Moulin Rouge Não Big Brother 1934 Não Vai que, gente? O show de Truman Ai, cara Silva A gente não vai aceitar tipo nada Desculpa, cinema Desculpa mesmo Me senti muito mal agora Olha, esse é um filme, vou te falar É o meu quinto favorito Mas é um filme que, na verdade, ninguém me conhece Então eu vou te perdoar se você não acertar Molly Smile Oi Pisa Outra Tacota Félio Hum, não levou um pouco Mas, mesmo assim Lensais de algodão egípcio O quê? É, Up Town Girls O filme que eu amo e que Não conheço Foi o meu primeiro filme favorito Parque de Diversões Deve ser alguma coisa de terror, né? Parque de Diversões Relativamente Antigo Terror Desejos Não sei Como assim? Desejo É, desejos, parques de diversões e Relativamente Antigo Tenho certeza do que você já viu Desejos Mortais Não Não sei Quero Ser Grande Você nunca viu Quero Ser Grande? Do que que se trata esse filme? Tchau, a mocha vai embora Peraí, é um dos seus favoritos? É O seu top 5? Que emoção Musical Mula Rouge Não Roubar Pão João e Maria João e Maria é um musical? Não sei Nunca você sabe o que tem nesse mundo Friendzone Roubar Pão? Friendzone? E musical? Friendzone é uma peça, assim, chave desse musical Olha, assim Te conhecendo eu diria que era Wicked Não Ninguém rouba um pão Os Miseráveis Esse eu não te julgo se você não acertar Tá Porque, né? Não Você escreveu É um conhecido Mas, tipo, sei lá Comida Deixa eu ver no hambúrguer Índia Quem quer ser um milionário? O que tem comida no que quer ser um milionário? França Comida, índia e França? Não sei A 100 Passos de um Sonho É tão lindo É tão lindo É tão lindo Não esquece de assistir Ah, não Pera, eu vou mudar É... Nova York Muito, muito perto Esse é o meu filme favorito, assim, da lista Tá Mulher Forte O Diogo das Pradas? Não Tiffany O Barco da Estrela Acertou É... É... Mula Rouge Elefante Mula Rouge É... Minha vez Ok, é o último Can Can Mula Rouge Vermelho Mula Rouge E a gente ficou empatado Não, eu ganhei E é isso, gente Quem gostou, dá um like Quem não conhece nenhum desses filmes Dá um like também Porque o Pedro inventou 20 aí Mentira Então é isso Um beijo Tchau